Você gira, limpa, lava, sempre no maior astral Então gira, gira, lava, baby, everybody now Let's go, move, move, I love you, I love you Let's go, move, move, I love you, I love you Let's go, move, move, I love you Lavar roupa, sim, não é óbvio O único botão pra lavar todo tipo de roupa Girou, lavou Brastemp Ative A lavadora que é assim Uma Brastemp